Eduardo Dias Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dizendo ela que eu só quero, é só beber Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra é bater Terce, quarta e quinta-feira eu bebo em casa E ela me diz que eu só quero, é só beber Dizendo ela que eu só quero, é só beber Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi por causa do meu pé Me largou e foi por causa do meu pé Me largou, me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra é bater Terce, quarta e quinta-feira eu bebo em casa E ela me diz que eu só quero, é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé É, cachaça daина É só nós beber mais pouco E dar um baling pro meu pé Obrigado.